Gente, como eu prometi a vocês, estou ainda agora na casa da minha avó, né? Meu primo tá lá depois de 10 anos. Ele resolveu, ele topou fazer um vídeo, né? Aparecer e se mostrar pra vocês e tal. Então, o que é isso aqui, meu Deus? Esse cachorro? Sai, cachorro! Então eu vou deixar aberto aqui embaixo a oportunidade de você fazer a pergunta que você quiser pra ele. Ele mesmo vai escolher o que é que ele quer responder. O que não quer responder, esse cachorro tá voltando. Sai daqui, cachorro! Pelo amor de Jesus! Vai mijando minha perna, meu Deus! Sai! Caso você seja um inscrito novo que ainda não conheça, né? As dublagens dele. Eu preparei algumas aqui, vou colocar aqui pra você ver. E aí pode ser que inspire melhor vocês. Isso, fica aí me olhando. Só me olhe de longe. Entra em casa. Ai, mas o que é isso? Me dominando aqui nesse penhaço? De repente até lá eu já consegui desembaraçar esse anão me farpado. Me fala aí, Barbie, eu assim com meu cabelo solto, fico com uma cara assim de bandida, de sacana. Tu araquê, tu araquê, tu anda pra cá. Quero entender. Ai, sai da frente, seus filhos da peste. Sai só, porra! Quer dizer que tu tava presa, calango? Eu te procurei por toda a Bahia, sua farina de manjão da porra. Ai, sorte isso, seu animal sujo. Eu tenho, eu tenho... Ui, deixa eu aparecer a minha amiga. Eu tenho saudade, sim, mas... Putaria a gente fala todo dia, mas... Eu tenho saudade, sim. Ela é uma mulher maravilhosa. Então, eu quebrei o contrato com o Diogo porque a gente teve uns problemas no passado. Eu tava morando com ele. Ele tentou me matar algumas vezes. E não tava dando certo. Aí eu disse, não, não quero mais continuar aqui. Aí volta no assunto, olha que deu umas falhas aí. Então, aí ele tentou me matar. Ele tentou matar meu gato. Não conseguiu matar meu gato, não. Quem conseguiu matar meu gato foi Paulinho. Ele morreu, o gato? Morreu. O gato morreu. Olha, no céu não tem nada. Tem as nuvens, tem o sol. Mas, dependendo da sua pergunta, se for pão, beleza. É pão! No céu deve ter pão, mas se for num âmbito mais religioso... Ó, tem muita frase boa, mas o que acontece? Eu não lembro muito das frases, porque o que acontece? Eu dublei todos os personagens, com exceção da protagonista. Porque a protagonista bonita aqui tinha que dublar, né? Mas, sei lá, é tanta frase, mas eu gosto da... Ah, sei lá, quem sabe um dia eu faço algum vídeo com ele, alguma dublagem, alguma coisa assim. Porque, atualmente, minha vida anda muito, muito, muito ocupada. Ele tá usando droga. Eu tenho muita coisa pra fazer, mas quem sabe, né? Sabia, sim. Muito bom, por sinal. Mentira, eu não gosto de Yuri, não. Não pego meu tempo vendo essas coisas, não. Você assiste, Yuri? Eu não, não assisto anime, não. Só de luta. Ah, brinca, brinca. Brincadeira de tesourinho. Eu não acho divertido assistir, não. Suíte que você fala é um dorama que tem na Netflix? Não, menina. Suíte é a música de Igazaléia com Anitta. Não. E as outras matérias? Qual foi a nota? Eu tenho que somar tudo e dividir por cinco? Pois é, não adianta se você arrasou na redação e afundou no resto, então. Aí, passa aí a soma dos cinco e manda aí pra nós. Eu sou o primo do Diogo, que começou a dublar com ele há dez anos atrás, né? Há dez anos atrás. Dublou por seis anos ou foi sete? Seis anos ou foi sete. Sei lá, não lembro também, não sou bom de memória, não. Pra quem não sabe quem tá pedindo aí. Depois começou a transição. Não, mas eu queria, porque eu gosto demais dela. Girl Generation, né, que eu dublava. Eu dublava a Jéssica, a Seu Ryun, a Sunny e a... Iona. Iona, né? Iona. E você tem... Eu que sobrou, né? Eu não sei, porque, tipo, toda hora tem uma música nova na minha cabeça que eu tô ouvindo. Olha que graça definido, minha gente. Uma grossura só, de começo ao fim. Delícia. Cardi B, queridas. Eu não conheço o Cardi B. Em que minagem, com certeza. Meu favorito é o Diário da Barbie, com certeza. Mas Pocorontas... Pocorontas, tá bom. Pocorontas também é da Disgrama, viu? É muito bom, né? Mas, sei lá, eu gosto mais do Diário da Barbie. O Digimon também é muito bom. O que a gente fez o Digimon, nem sei se existe mais essa paródia, mas... Qualquer voz que eu escolha esse pé, ele ia ser uma dádiva. Na vida eu não vou ficar com a voz original. É tão feia, tá? Digimon. Né, amigo? Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. É diferente, né? Ah, essa tá boa. Você podia ficar com essa voz pro resto da vida. Aí ele chegou lá com o microfone, a gente gravou, né, a dublagem da Sakura. E eu não lembro se depois disso... Eu perdi o primeiro canal com esse vídeo. Depois foi o Digimon. Tá. Ah, Digimon, você ainda tem essa paródia? Não tem problema. Tô guardado. A ideia de criar o canal foi sua, né? É porque, tipo... É porque ele chegou lá em casa com... Com aquele... Era o microfone palito. Com o microfone fodido da desgrama. E a gente foi fazer uma redobagem da Sakura, que ele disse que tinha... Eu achei ele lindo. Nossa, vocês tinham que ver. Quando ele chegou aqui, atravessando a porta da minha casa, eu pensei que era a Pocahontas. Veio todo lindo, assim, com os cabelos no vento. Porque onde a Pocahontas tá, tem um vento pra balançar o cabelo dela, né? Olha que linda. Olha o bicho linda da porra, velho. Vou voltar pra BH dia 4. E... É isso que ela quer saber, né? Não sei se você ia voltar pro canal. Não sei. Eu vou voltar pro canal? É remunerado agora, amigo. Ah, se for remunerado, a gente até aceita. Pago muito, caro. O jogo é fácil, amigo. Joga um papinho nele, assim, coisa mais... Vou dar uma dica. É, batata sensação. Ai, nossa, mas foi editando aquela batata. Aquela batata foi editando. E também, como é não daquilo? Suco de uva maratá. Mas sem a maçã. Me livrar dos meus problemas psicológicos. Oxe, mas aí se você gostava, procurava até um amor que tivesse também? É, pra ele me ajudar a curar, pra gente curar. Olha que romântico. Você curar seus problemas psicológicos junto com o seu amor, que também tem problemas psicológicos. Eu acho que os dois iam se afundar. É que eu acho que eu esqueci de gravar o resto da história, mas Diogo não foi Diogo que tentou matar o gato. Foi Paulinho, não foi? Ele pisou sem querer, porque o gato era muito pequenininho. Ele não queria matar, ele gosta de animal. Ele pisou sem querer, na cabeça do gato. Hoje, hoje ainda não. E você? Eu tô com problema de alergia à lactose. Então assim, eu tô com a barriguinha inchada, tem uns três dias que eu não cago. Tô guardando, vai na casa de alguém. Em questão de anime, eu prefiro Digimon, que eu acho mais profundo, tem uma temática mais de sofrimento. Todos os personagens têm algum problema psicológico. Agora, em questão de jogos e tudo mais, eu acho Pokémon muito melhor. Cartas, né, também, essas coisas assim, de ser colecionado. Bonecos sexuais também. Meu filho, o inferno tá aí. O inferno tá aí pra fazer ele pagar tudo que eu nem me fez passar. Não, puta, não era do transcendental? Não, mas inferno, a gente acredita no inferno. O inferno tá em todo lugar. Eu acho que a gente já tá tudo no inferno, na verdade. Eu acho que é um purgatório. No tapa a gente nunca saiu, não, porque a gente sempre foi muito amigo. Nossas brigas, geralmente, ele jogava pedra. Mentira! Ele jogava pedra. O que ele tivesse na mão, ele jogava. Você era meio louco, né? Eu joguei uma criança em você. Ele jogava pedra. Eu sou de gêmeos. E qual o seu signo? Câncer. Eu sou canceriano. Eu só choro. Eu só sou. Chora e bebe, né? Porque meu gato, ele mijou no... Minha gata, né? É. Que era uma mulher. Meu gato, minha gata, ela mijava no sofá dele. E ele ficou muito nervoso, aí... Mas eu nunca tentei fazer nada, não. Foi meu primo que pisou na cabeça, sem querer. Mas porque o gato era pequeno, corria. É... Bom, a dica que eu te dou é que se você ama seu marido, você... Ou você aprende a gostar de Lana Del Rey também, ou você... Ou você... Não, ou você pode procurar uma cantora ou cantor que ele não goste e viciar também pra deixar ele irritar. Acho que não. Não, né? A gente era... Eu sou muito quieto, você também. É, a gente era muito princesa, então. Só quando chegava em casa que a gente gritava, fazia barulho. Acabava buraco no chão. Aquele álido do trovão. Que trovão! Eu tenho. Eu não conheço. Ó, é... Ele tem muitos amigos que tem o contato dele. Uns amigos bem fáceis que se vendem por dinheiro, né, amigo? Se você oferecer, assim, uma grana boa, a gente passa. A gente passa. Até eu passo. Todos os meus amigos fazem tudo por dinheiro. Provavelmente você já me viu, então, porque... Ah, você já foi na reunião dos Alcoólicos Anônimos? Ah, eu tava lá. Mentira, é... Onde foi que você me viu? Onde foi que você teve a impressão de me ver? Se você me viu com essa camisa, que eu uso muito essa camisa, então provavelmente era eu. Só tem uma camisa, amiga. Só tem uma camisa. É música que você tá falando de 2019? É do momento. O que você tá ouvindo agora? Não precisa sair desse ano. Não sei, meu Deus do céu. Eu não sei. Essa é foda. Basicamente, todas as vozes que eu tinha, ele tinha uma também, que era feita do mesmo jeito, mas ficava diferente por causa da sua voz. Tipo o quê? Tipo, a da Cristina Guerrero, a minha, era a sua da Beyoncé. É, eu só quero... A da Katy Perry, minha, era a dele, da Selena Gomez. Mas aí, uma voz. Então, da Camila Cabela é assim. É, eu tava assim, desse jeito. Tá vendo que eles têm todas iguais? Todas iguais. A minha, da Cristina Guerrero, é assim. Como é a sua? A minha já é desse jeito. É, todas as vozes têm um par. É muita polêmica. Essa aqui, essa aqui, pergunta que é muito polêmica. É... Os dois. Os dois, né? Os dois. Os dois misturados. É, misturar os dois, tudo junto. Uma taruva. Ótimo, os dois tudo junto. Delícia. Então, Diogo, quando é que você cobra pra fazer uma divulgação? Depende do serviço barra produto. Eu não divulgo qualquer coisa, eu tenho que saber se presta ou não, né? Não posso... A que eu mais gostava de dublar era a Beyoncé, sem dúvidas, porque... Ah, era muito divertido, porque, tipo... Eu tinha uma liberdade maior de acabar com a vida dela, sabe? É, verdade. Nossa, de desculhambar ela toda. Mas a gente fez praticamente todos os vídeos já dela, não tem mais nada. É, primeiro, a parte mais divertida é você olhar pra cara do personagem e aí você pensa... Como é que eu poderia deixar o pior possível? Exatamente. Como é que podia piorar a pessoa? Ah, nossa, era a parte mais divertida. Enfim, eu tive liberdade pra fazer as coisas que eu queria. Mas... Esqueci a pergunta, deixa eu ler de nome, como foi? Não, tipo, mudou só a minha vida toda mesmo. Eu amo anime, anime é muito bom, adoro ver anime. Anime maravilhoso. Principalmente marrochoso. Marrochoso com desgraça, pelo meio, é... As Garotas Mágicas? É, Garota Mágica que se mata no final, eu amo. Mas meu marrochoso favorito é Madoka Mágica, assistam. Eu gosto de Madoka, ela virou. Madoka. Ele que levava, a gente fazia forçado e acabou. Era legal. Às vezes era legal. Era bom que, às vezes, ele fazia pipoca e inventava umas coisas pra gente comer. Ah, eu gostava de fazer uma pipoca com caramelo, lembra? Ah, era delícia, né? Eu dou tanta risada quando as pessoas chamam o Diogo de Diego. Né? Eu acho que é o que me faz mais feliz, ultimamente. Só não vai ganhar o número por causa disso, né, Queiro? Pois é, eu até podia te passar o número dele. Mas como se chama ele de Diego. É, tipo... Eu até aceitaria, mas o problema é como é que ia fazer, né? Porque você vai estar em Minas. Eu vou estar na França e ele vai estar em Aracajú. Em Baguidão. Foi muito bom. Não foi, amigo? Não foi nada. Eu sinto muita saudade. Saudade. Aquelas noites com o teto desabando, né? Eu rio na nossa casa, meu Deus do céu. Era um buraco. Sofrimento. Qual a palavra te dá? O meu apelido que minha mãe me deu é dor. Aí quando ela fala dor, eu falo... E sofrimento. Eu não bebei água. Você bebe bebidas alcoólicas? Eu só tomei assim um pouquinho de cada um, mas não gostei de nada. Eu já tomei Skol Beats. Eu não gosto. É amargo? Não, não é amargo, não é docinho. Não precisa. Parece su... É... O único que eu escolhi, de verdade, foi... O de Michael Jackson e Latoya. É que eu gravei sozinho e passei pra ele. O vídeo teve que ser vetado no YouTube. Era terrível. Era maravilhoso. Eu ri muito, mas era terrível. Mas geralmente ele levava o negócio lá pra casa. Os desenhos, eu não tinha opinião nenhuma. Eu já não queria fazer, né? Eu já não queria fazer. Mentira. Às vezes eu até fazia assim, feliz, animado pra fazer. Quando era uma coisa interessante. Não queria não, né? Mas a gente tá solteiro, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque... Ah, não é mesmo que ninguém me quer? Todo mundo te quer, ué. Quer o quê? Olha esse cabelo maravilhoso de Pocahontas. Ah, mas é o que é pra mim usar. É um sonho se realizando. Ih, que mentira. Você nunca nem se contou. Ah, é tão bom. Eu me importo sim, eu me importo sim. Prepare seu discurso no Faustão. Eu tô doido pra aparecer no Faustão. Viva pra minha terra. É, não é pra falar... Não, isso é Gugu. Eu conheço uma Jennifer, mas eu não encontrei ela no Tinder, não. Eu encontrei ela na van, chorando, voltando da faculdade, junto comigo. Esse é o Diogo que eu não conheço. Você conhece esse Diogo? Roberto Carlos e Michael Jackson. Aqui, Michael Jackson. Como você pode ver aqui pela minha camisa, você já sabe a resposta. Eu gosto da DC, mas só das HQs e das animações, porque filme é tudo uma bosta. E é isso, é. DC. Ah, eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer a voz da Bianca Alves. Não esqueça de clicar muito no gostei, tá, meus amores? 10 anos, né? Sei lá o que passava na minha cabeça. A gente tinha 12, 13 anos de idade, Yuri. É mesmo. E nosso vocabulário era bem recheado, né? Era pesado com as crianças de 13 anos, né? É, a gente tinha problemas psicológicos, acho. Não, não tem Belal no meu nome, não. No meu nome tem Ranger. 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 Mas Belal não tem, não. Graças a Deus. Eu não tava no cativeiro, não. Eu tava em Belo Horizonte com o meu amigo Daniel, morando lá com ele. Curtindo a vida, sofrendo na faculdade. E de vez em quando, eu dava oi pro Diogo pra saber se ele tava bem, se ele tava vivo, mas... Nunca perguntou se eu tava bem. Essa é a pergunta pra você. Quantos filhos você tem? Você é peravel? Ou criança? As duas contas lombrigas que tem na barriga. Eu não falei não, Yuri, tá? Agora eu não tava. Eu não tava lembrando. Porque tem filho no Rio, a gente é muito jovem pra engravidar. Não sei não. Tipo, qual a sensação de dublar? Pra mim hoje é libertador. Eu não faço ideia do que eu falei isso. Não, não. Na época, sei lá. Eu me recuso a responder essa pergunta idiota que você colocou aqui. Eu tenho 24, gente. Mas com Avon é 18. É? Tem mais algum primo que eu tenho aqui? Tem algum vivo? Não, a gente tem primo morto. Ele apareceu aqui no domingo. Mentira. Sem falar nada. Mentira, mentira. Eu marquei dele semana passada. Ele acertou, não sei por quê. Eu também não sei não. Foi pra mostrar o pico humano, foi? Foi pra mostrar o meu pico humano, minha lace. Ô meu amor, e pelo que mais? Eu não tenho filho não e nem quero porque eu não gosto de criança. E também você tem problemas psicológicos. E quer uma pessoa com problema psicológico? Imagina como é que seria essa criança. É, como é que duas pessoas com problema psicológico vai tomar conta de uma criança? Não toma. Não, eu não tenho intenção de criar um canal de paródias. Mas eu tenho vontade de criar um canal de... Alta ajuda. De alta ajuda. Mentira, eu tenho vontade de criar um canal de gameplay com o meu amigo Daniel. Vai que dá certo. Mas a gente tem vontade... Não. Já peguei muitas vezes. Eu tô pegando agora. O que é isso? Na verdade, minha vontade é montar um personagem autoral, colocar uma peruca bem babadeira. Botar um batom, ser uma maquiagem bem pesada. E ser uma rapper negra, porque só tem branca no canal, né? Não tem nada disso. Tem toda coisa. Eu achei que ele nunca fosse conseguir. Nunca... Nunca coloquei fé nas coisas que ele faz. Eu também nunca acreditei. Mas já tá aqui, né? A gente tem que ser a falsa. Eu sempre acreditei na cap... Eu queria saber. Depois de muito tempo, sua voz mudou. A minha não. Porque eu todo dia tô trabalhando. Você ainda faz a voz da Beyoncé? Mas é claro que eu faço a voz da Beyoncé. Então, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas que vocês me mandaram. Tinha umas perguntas muito da hora de responder. Mas eu não posso responder aqui, porque ele não deixa. Eu deixo, mas é porque é terrível. Não, é. Tinha muita putaria. Vocês perguntaram muita putaria. Tinha muita putaria.